Eu fui apresentar minha revista no Domingo Legal, tinha o time feminino, o Frota estava apresentando o filme dele, 4 horas da tarde. Olha a censura que delícia que era aquele dia. A TV era maravilhosa. Era tudo ótimo. E aí ele pegou a minha revista e levou para o dono da Brasileirinhas. E aí segunda-feira eu recebo a ligação de um produtor da Brasileirinhas. Falou, olha, o Frota trouxe a sua revista, a gente tem muito interesse em ter você aqui conosco, né, brilhantando uma capa de um filme. Falei, meu Deus do céu, eu namorava na época, dura, e queria continuar morando em São Paulo, mas estava assim, estava complicado. Eu vi ali um momento de fazer meu pé de meia e continuar fazendo o que eu gosto, que é a televisão. E a oferta foi boa. Sim, só que aí sabe quando você recebe a oferta, mas você não quer receber? Sabe quando você, a pessoa, tá aqui o dinheiro, mas você não quer? Eu falei, cara, ferrou. Eu falei, vou aumentar um valor, vou dar um valor X para eles não quererem, mas na verdade eu queria. Era bem confuso isso. E aí a gente ficou 15 dias nesse bate-papo até que eles bateram o martelo. Não, a gente aceita e com tudo que você quiser, você manda aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta, se for indelicada, você fala assim, seu babaca, não vou responder. Você falou que você estava dura nessa época, assim, tipo... Mas tudo que você fez antes, assim, não rendia? Não, porque não tinha contrato, né? Então eram cachês. Era só pontual. Revista, tinha aquela coisa da vendagem e a gente sempre desconfiou muito de... Ah, será que... Dos números, né? Dos números, nunca eram cachês, nossa, que... Entendeu? Então assim, não dava para me manter. Entendi. Para ter, tipo assim, ah, vou pagar o aluguel, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sim. Ah, tá. Era inviável. Entendi, quer que você pôr várias capas que você fez e tal? Mas não eram cachês milionários. Ah, tá. É que eu já estava fazendo as contas. A gente até falava que era, mas não era. Cara, mas eu achava que a Sex, ela dava um X legal e uma porcentagem. Tinha um cachê e cinquenta centavos em cada revista vendida. Tá. Né, então... Só que não contava de assinante. Isso. Que aí vai... É, já ouvimos. Tirando a margem, já ouvimos essa história aí. O dinheiro não vai, entendeu? Não rendeu. Não, não rendeu. Mas não foi que você ganhou e gastou tudo, não? Não foi essas histórias assim, né? Não, eu tinha uma cabecinha ruim. Então assim, eu lembro que eu pegava dinheiro e ficava gastando com bobagens. Eu tinha quilos de roupa com etiqueta. Sim. E eu lembro que o meu namorado da época, ele falou assim, cara, vou fazer você voltar lá. Tá tudo com etiqueta, você vai devolver. Isso daí, cara. Porque você não usa. Você não tá tendo cabeça. E você não devolveu. Não devolvi. Porque eu também tava naquele momento. E eu acho que foi bom eu ter vivido isso. Um momento de deslumbramento. Eu queria ter as roupas, eu queria viajar. Eu não tava interessada ainda em ter um imóvel, em fazer coisas que me rendessem renda, sabe? Porque eu era muito jovem também, né? É, eu tava vivendo, eu tava deslumbrada. Pra caramba. Aproveitou. A gente se lasca tanto, né? E vê tanto os outros com as coisas. Aí quando é a nossa vez de ter, a gente quer ter ali. Pô, deixa o imóvel. Deixa o imóvel, tem um negocinho ali. Então assim, o dinheiro não parava. Então foi isso que aconteceu. Aí o filme, eu falei, vamos pra reunião então, né? E aí meu namorado, cara, mas... Pô, eles aceitaram, né? E eu já tava com ele já uns sete anos. Então, vamos pra reunião. Aí vai aquele outro episódio. Falei, pô, uma reunião na Brasileirinhas deve ser foda, né? Eu imaginei muita fumaça, um cara com a camisa aberta até aqui, muito cordão de ouro. Essa reunião, a reunião dele, você imagina. Um cinzeiro lotado, de muito cigarro e muita gente pelada. Eu imaginei isso. Pra mim foi isso. Eu não dormi. Como você achou que era um puteiro? Eu achei que era um puteiro. Um cara com roupa de tigre, assim, né? Tipo, fumando um charuto. Assim, sabe, na mesa. Você achou que era um puteiro bem ruim ainda. Não era ruim ainda. Aquela camisa verde, aquilo. Eu falei, puta merda. Não, cara, o negócio, né? Totalmente diferente. Trabalho, né? Sim, sim. Muito diferente. O cara é um lorde, o dono, na época, né? E aí, sentamos, quer um café? Quero. Eu falei, nossa, não tem vodka, viu? É café, então... O seu namorado foi junto na reunião? Ele foi junto. Eu falei, a gente tem interesse, a gente vai bater o martelo naquele valor que você falou. Você pode mudar as cláusulas do contrato, blá, 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 blá. Enfim, teve a reunião. Chegamos em casa, minha ficha caiu. Eu não tinha assinado ainda. Não, minto. Tinha assinado. Só que minha ficha caiu. Porque eu falei, caralho, eu assinei e... E agora, né? E pra mim o dinheiro, eu namorava e ele... Né, gente? Com aquela coisa, por exemplo. Aí ele parou e falou, olha, eu não vou conseguir encarar isso daí. Então, a gente... Eu sei que você precisa, eu sei que é seu sonho ficar aqui em São Paulo, mas eu não vou conseguir participar disso. Ver você fazendo filme com outra pessoa e tá do seu lado. É o seu sonho. Eu vou sair, tirar meu time de campo. Ele largou de você? Não, ele falou isso. Só que eu tive uma ideia. Que foi o pulo do gato. Se eu tenho que fazer o filme, eu sou a estrela? Tem que ter um cara. Sim. Porque não é o cara que namora comigo. Que é só para maiores de 18 anos. Bom, galera, vocês estão vendo na minha conta aqui? Tô com 4.285. Eu tenho que saber se o gráfico sobe ou desce até essa linha vermelha. Mas lembrando que eu posso correr uns riscos aqui. Então, eu tenho que prestar muita atenção no gráfico. Eu vejo que ele tapa com tendência para subir. Então, vai ser investimento de 400 para cima. Foi. Meu saldo diminuiu, mas agora, se eu conseguir, vai dobrar o valor que eu investi. Vamos aguardar. Bom, galera, como vocês podem ver, foi para cima. Foi. Vai ser certinho para mim. Olha o investimento que eu fiz. Deu boa, mano. Olha, entrar, entrou. 728 entrou na minha conta. E eu investi 400. Então, eu ganhei 328 reais. Meu saldo agora foi para 4.613. Olha que bacana, galera. Muito louco, né, mano? Você entra no primeiro link na descrição, você entrando no primeiro link, vocês vão ganhar mil dólares. Esses mil dólares é só para treinamento, para vocês pegarem o esquema do aplicativo, tá ligado? Ah, mas...